Olá, bom dia para você. Já estamos no ar com o governo agora. O Brasil vai aumentar a capacidade de processamento de testes para detectar a Covid-19. Nesta manhã, o ministro interino da saúde participou do início das operações na unidade de apoio ao diagnóstico da doença na sede da Fiocruz, no Rio. Já perdemos 100 mil brasileiros com nome, identidade, família e podem acreditar, nós estamos todos os dias revendo nossos protocolos, procurando o que tem de melhor e alterando aquilo que não estava dando certo. Diagnóstico e testagem que encaixa com essa inauguração de hoje é a base do tratamento precoce, não agravando, não vai necessitar UTI. E o risco de morrer aí, ele é muito pequeno. E o governo brasileiro vai enviar medicamentos e alimentos para o Líbano após a explosão no porto da capital, Beirute, que deixou mais de 150 mortos. Neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro participou com líderes mundiais de uma videoconferência sobre ações de socorro ao povo libanês. Na videoconferência, o presidente Jair Bolsonaro se solidarizou com o povo libanês e anunciou o envio de alimentos e medicamentos àquele país. Nos próximos dias, partilhar do Brasil, rumo ao Líbano, uma aeronave da Força Aérea Brasileira, com medicamentos, insumos básicos e saúde. Também estamos preparando o envio por via marítima de 4 mil toneladas de arroz para atenuar as consequências da perda dos estoques de cereais destruídos na explosão. O governo brasileiro também discute com o governo libanês o envio de uma equipe de especialistas ao Líbano para ajudar nas investigações da explosão. Convidei como meu enviado especial e chefe dessa missão o senhor Michel Temer, filho de libaneses e ex-presidente do Brasil. Nos últimos anos, o Brasil já vinha contribuindo com medicamentos para o tratamento do grande número de refugiados que o Líbano generosamente acolhe em seu país. Além do Brasil, a França já enviou ao Líbano 10 toneladas de medicamentos. A Cruz Vermelha e a Organização Mundial da Saúde enviaram outras 40 toneladas de remédios. E nesta semana, a União Europeia envia ao Líbano centenas de bombeiros, cães farejadores e equipamentos de resgate para ajudar nas buscas aos soterrados na explosão. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.